E começa hoje o período da campanha eleitoral em todo o país, porém, a propaganda no rádio e na televisão começa na sexta-feira, dia 26 de agosto. O período segue até o primeiro de outubro, um dia antes das eleições. Nesta eleição, são proibidas as propagandas pagas na internet, em outdoors, e o uso de cavaletes nas praças da cidade. Para o uso de alto-falantes, também tem regras. Só podem funcionar das oito da manhã às dez horas da noite. Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas diretamente ao Ministério Público local ou no cartório eleitoral. Aqui em Passo Fundo, o telefone é o 3313-5877. A semana deve continuar de tempo instável. Deve voltar a chover já nas próximas horas. Veja também na previsão como fica a temperatura nos próximos dias. Previsão de uma quarta-feira com muitas nuvens e pancadas de chuva em Passo Fundo. Temperatura mínima de 12 graus e máxima de 18. A quinta-feira terá possibilidade de tempo seco com sol entre nuvens. A mínima será de 8 graus e a máxima de 18. A economia apresenta pequenos sinais de retomada, mas o caminho ainda é longo, de acordo com empresários e economistas. O Estúdio 4 desta semana analisa o contexto atual e mostra as projeções do mercado. O programa vai ao ar hoje às 11 da noite, tem reprise amanhã às 8 da noite e uma última exibição na sexta-feira às 11 horas da noite. Misturar o inglês, o espanhol e o português em um mesmo ambiente compartilhando histórias. Bom, esse é o espírito da oficina de conversação que é realizada a cada edição do Festival Internacional de Folclore. Bom, nossa equipe foi conferir um bate-papo entre passofundenses, chilenos e matogrossenses. Este ano, o shopping preparou um novo espaço para receber os grupos do Festival Internacional de Folclore. Esta sala foi adaptada para oferecer conforto e condições adequadas aos grupos. É uma estrutura que foi pensada justamente para esse evento, para comportar então de 100 a 200 pessoas tranquilamente, com até a questão sonora também foi pensada, para que, como ao mesmo tempo está acontecendo lá embaixo, as oficinas de dança não atrapalhassem aqui em cima. O que já é tradição no Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo durante todos esses anos são as oficinas de conversação que acontecem durante uma semana inteira. Aqui, o que prevalece é a cultura de paz. Ao som das violas caipiras do grupo de Mato Grosso do Sul, estado que é um dos berços da viola caipira do Brasil, a Orquestra de Violas de São Gonçalo trabalha na pesquisa e difusão da cultura do instrumento. Criado em 2009, o grupo tem por tradição dar aulas de viola de graça para as pessoas. Aqui em Passo Fundo, o que eles mais têm feito é isso, difundir este instrumento que é tão importante e tradicional para a cultura brasileira. É uma oportunidade única de conhecer a cultura, de conhecer coisas, porque a mídia geralmente nos dá notícias ruins, a gente não tem notícias sobre cultura. Então é uma oportunidade ímpar de conhecer um pouquinho da história, da gastronomia, das danças, dos costumes. Hoje aqui é tão importante saber como foi a origem da Rapa Nui, da ilha. Nessas oficinas, os grupos apresentam suas roupas folclóricas, explicam sobre os costumes e as tradições de seu país e respondem perguntas do público. O grupo da Ilha de Páscoa está retornando ao festival de folclore. Eles são caracterizados pelas roupas típicas. Algumas são feitas de penas, outras de uma espécie de bambu encontrado na ilha. O corpo tem pinturas exóticas e a dança é original. A ilha tem poucos moradores, cerca de 5 mil, mas já contou com 15 mil pessoas. Hoje, os habitantes vivem basicamente do turismo. É o que nos conta a Carolina, dançarina chilena. Ela explica sobre a cultura Rapa Nui. Muitos visitantes, particularmente no período estival, que é a Tapati Rapa Nui, que significa Semana Rapa Nui, que se leva a cabo durante dois semanas. Isto se dá particularmente na temporada de verano, durante fevereiro. Na época, é a maior quantidade de visitantes e turistas de todo o mundo, que chegam a visitar, certo? Parte da representação da cultura que se dá através dos jogos e das competências para a eleição de uma reina e uma ito, que é um príncipe, por dizer de alguma forma. Particularmente, é o período de maior concentração de turistas. Rapa Nui é o nome polinésio dado à ilha de Páscoa. Cientistas acreditam que a ilha foi colonizada por volta de 900 d.C. Na tradição do povo local, a ilha teria sido descoberta por uma família e seu patriarca viria a se tornar o primeiro rei Rapa Nui. Localizada no Oceano Pacífico, a 3.600 quilômetros de distância da América do Sul, foi um conquistador holandês quem encontrou a ilha de Páscoa, no século XVIII, ano de 1722. Ao chegar na ilha, o desbravador já encontrou os habitantes em declínio de sua civilização. Hoje, ela pertence ao Chile. A ilha é muito visitada por turistas que vêm em busca da cultura Rapa Nui e da curiosidade sobre os moais. Estas figuras de fisionomia estranha serviam para proteger a ilha e eram colocadas em praticamente todo o litoral. Entalhadas em pedras calcárias, porosas de origem vulcânica, conhecidas como tufos, os moais foram esculpidos entre os séculos XIII e XVI e têm entre 5 e 7 metros de altura. Estudos revelam que havia em torno de mil esculturas. Atualmente, cerca de 40 foram recuperadas. Os turistas vão por os moais e lá na isla descobrem a mágia, o poder de Rapa Nui, a mágia. Cada pedra da isla de Páscoa, de Rapa Nui, tem um significado. Por tanto, as pessoas que assistem, que concorrem à isla, que vão primeiro por um moai, descobrem e se fascinam com cada rincão que possui esse espaço. E se já é tradição nas oficinas de conversação, a união entre grupos estrangeiros e a população de Passo Fundo, o grupo da Ilha de Páscoa dançou e literalmente tirou as pessoas para dançar. Nestas horas, a timidez, mesmo que a pessoa não queira, fica de lado. E se você registrou algum momento do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo e quer aprender um outro idioma, então você precisa participar da campanha da UPF TV. É só fazer um vídeo de até um minuto e enviar para a gente inbox para o Facebook da UPF TV. O autor do vídeo com o maior número de curtidas na página da UPF TV vai ganhar um curso de inglês ou de espanhol durante um ano na UPF Idiomas. Os vídeos podem ser enviados até sexta-feira, então solte a sua imaginação, se apresse e participe. E durante o Festival Internacional de Folclore, todos os dias, o público tem a chance de entrar em contato com os grupos e ter uma pequena mostra das apresentações que acontecem no Casarão da Cultura. São os desfiles na Rua Moron que encantam e fazem até o público dançar junto. Olhos curiosos, atenção redobrada. Alguma coisa diferente estava para acontecer na Moron e, de repente, as cores preencheram a rua, contrastando com o cinza da calçada e do asfalto. A atmosfera definitivamente já não era mais a mesma. Passo Fundo entrava no clima da 13ª edição do Festival Internacional de Folclore. O primeiro desfile foi de parar o trânsito, de hipnotizar as pessoas na rua. A Moron nunca viu tanto celular junto para registrar os melhores momentos de um espetáculo que não vai sair da memória tão cedo. Os grupos da Bolívia, Colômbia, Ilha de Guam, Letônia, México e Peru interagiram com o público e animaram um fim de tarde que tinha tudo para ser comum, só que passou bem longe disso. O principal objetivo do desfile é fazer uma pequena demonstração dos grupos que vêm para a noite na lona. Geralmente, quem desfila aqui vai para a lona e aqui ele cria curiosidade no pessoal. Só uma provinha, dois minutos que eles dançam para mostrar um pouco da cultura deles. Aos poucos, a rua foi tomada. E não só por pessoas, mas pela alegria de celebrar a diversidade cultural e étnica por meio da dança. O balé folclórico internacional Sônia Gomes, da Colômbia, veio pela primeira vez a Passo Fundo. O grupo é formado por 60 crianças e jovens da região de Uila, com o propósito de preservar os costumes colombianos. E apesar de já terem participado de outros festivais internacionais, os dançarinos também estavam ansiosos. Bom, é a primeira vez que o balé folclórico de Uila, Sônia Gomes participa por Colômbia. É a primeira vez que o departamento de Uila está aqui participando do festival de folclórico de Passo Fundo. Eles estão com uma especialidade muito grande, sim. Eles querem dizer uma boa imagem do seu folclore e do seu país. De nossa região, que é o San Juanero Uilense. Traemos para vocês uma muestra cultural de nosso bello país, Colômbia. Eles vão apresentar danças de diferentes regiões de Colômbia. Eles e os outros grupos fizeram bonito e conquistaram de cara o coração dos passofundenses. Para a nossa cultura do povo brasileiro é muito bom, né? Conhecer novas culturas, um aprendizado para todo mundo. Ah, bacana, interessante, né? Uma coisa nova, muito diferente, né? E eu acho que é legal. Bem bonito, bem típico da nação deles, né? Bem bonito. Nunca tinha visto, nunca tinha visto. E é legal, né? Porque assim a gente vai conhecendo todos os estilos dos folclores, né? De cada país. Geralmente existe também uma interação, eles convidam o pessoal para dançar. E é isso que é o objetivo do desfile, né? É convidar o pessoal a conhecer um pouco mais a cultura deles na lona e interagir com a plateia que vai juntando. Conforme eles vão ouvindo a música, o pessoal vai parando aí e vai conhecendo. E esse clima leve, harmônico e descontraído continue até o fim do festival. E vale lembrar que os desfiles acontecem até sexta, a partir das cinco e meia da tarde, no sábado, às dez e meia da manhã. Sempre na rua Moron, entre a Fagundes dos Reis e a Coronel Chicuta. Hoje a gente fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens dando um pulinho lá no Facebook da UPF TV. A gente se vê de novo amanhã, ao vivo, ao Meio de 30. E aí